Meu nome é Sérgio Leotto e eu sou o autor da música Descansa os Olhos no Senhor. Essa música foi feita lá pela década de 80, 1980 e poucos, mas em que situação ela foi feita? Ela foi fruto de uma devocional. Eu estava na época passando algumas dificuldades. Quais foram elas? Eu havia me decidido por entrar para o ministério, só que para entrar ao ministério eu tive que deixar uma carreira. Eu havia me formado em arquitetura e eu senti o chamado para servir ao Senhor de tempo integral, através de vencedores por Cristo na época, mas obviamente eu depois fui para o ministério em outros lugares e com certeza naquela época com o missionário eu recebia ofertas voluntárias, vivia desta forma. Não vivíamos de venda de discos nem nada. Na época isso não era, na missão que frequentávamos, não era possível viver da venda de discos. Mas vivíamos de ofertas e elas de vez em quando chegavam de maneira suficiente e muitas outras vezes não chegavam. E quando você é solteiro é mais fácil, mas eu em 1982 me casei e você sente muitas necessidades como casado e obviamente as finanças não estavam bem. E nesse momento é uma crise e houve uma crise comigo também. Eu parei para pensar, poxa, será que eu fiz uma boa coisa? Deixar arquitetura que me daria uma vida financeira muito melhor para ser um pastor, para ser um missionário. E aconteceram as dúvidas. E nesse tempo eu estava justamente numa devocional e fui ler o Salmo 121. É aquele Salmo conhecido. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o próprio Salmo diz, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que você tropece, que os seus passos tropecem. E quando eu li esse Salmo, avaliando tudo isso, fui orar. E eu percebia Deus tranquilizando o meu coração, dizendo, olha, quem chama sou eu. E também, da mesma forma, quem supre as suas necessidades sou eu. Então, o fato de você se sentir chamado e atender a esse chamado é o principal. E, com certeza, você vai aprender que nem sempre você vai ter todas as coisas que você gostaria de ter. Mas o necessário você terá. Então, confia em mim. Confia, porque eu vou seguir os seus passos e vou cuidar de você. E é necessário que você olhe para esse monte difícil de subir, que é você depender financeiramente. Olhe essa montanha. Mas olhe acima da montanha. Alguém fez essa montanha e fez tudo isso. E eu lembrei do Salmo. Eleva os meus olhos para os montes. E aí eu cheguei à conclusão. Não, eu preciso descansar os meus olhos no Senhor. Porque eu sei que Ele vai me conduzir. E essa condução é um aprendizado. Eu, a partir dali, passei a descansar no Senhor. Você vai me perguntar, você nunca mais teve problema de ansiedade na vida? Não, é um eterno aprendizado. E com certeza, cada dia, cada momento, nós temos que aprender um pouco mais sobre depender do Senhor. Mas, sem dúvida alguma, é uma música que foi gravada, tranquilizou o meu coração. Tranquilizou o coração de muitas pessoas. E, por acaso, essa é uma das músicas gravadas por mais grupos e mais pessoas. Diversas pessoas pediram para gravar essa música. Vencedores foi o primeiro. Mas, hoje em dia, várias pessoas também estão. Por quê? Porque se identificam com o Salmo 121. Mas, hoje em dia, todas as músicas gravadas por mais grupos e mais pessoas. E, por aí, todas as músicas gravadas por mais grupos e mais pessoas.